Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu vim fazer mais um unboxing da minha queridinha Best Box Club. Essa é a caixinha do mês de outubro. Antes de eu começar, clique aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e dê seu joinha. Bom, para quem não conhece a Best Box, ela é uma caixinha de beleza por assinatura com três planos. Tem o plano mensal, o plano semestral e o plano anual. Em qualquer um desses planos você recebe todos os meses na sua casa uma caixinha como essa daqui que eu mostrei agora há pouco, cheio de produtinhos, seja produtos de maquiagem, produtos de skin care, produtos para cabelo, para as unhas, enfim. Se você tiver interesse em assinar para conhecer a caixinha, eu tenho um cupom de desconto que vai te dar 10% de desconto em qualquer um dos planos de assinatura. O meu cupom de desconto é NINA3122. Vou deixar aqui embaixo na descrição também o meu cupom para facilitar a sua vida, é claro. E vou colocar o site da Best Box para você poder fazer a assinatura. Então vamos lá, vamos para a parte que está todo mundo querendo, que é a parte dos produtinhos, né? Primeiramente veio este papelzinho aqui que está escrito o seguinte. O maior poder de uma pessoa é quando ela consegue se conhecer de verdade, aí o mundo fica pequeno para ela. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Achei muito fofo. O primeiro produto é este aqui. 212 Eco Cosmetics. Esse é o nome da marca. It's Summertime. Hidratante corporal, energizante e antioxidante. Gostei do tamanho da embalagem, achei um tamanho muito bom. Vem bastante produto. Gosto assim, gosto que não tem economia. Manda produto para nós. Ele tem extrato de mamão, papaya, coco e melancia. E também extrato de amora. Hum, deve ser muito cheirosinho. Vamos sentir o cheiro? Vamos? Nossa gente, o cheirinho é muito bom. É um cheirinho suave. É... a partir de uma mão eu acho que eu não consegui se sentir muito bem. Mas o cheiro de amora está bem presente. Gostei bastante. A data de validade dele é para o mês 10 de 2022. Uma data de validade muito boa. Excelente. O próximo produto é este aqui. Alquimia das luas, óleo corporal, autoestima, coragem, alivia cólica, TPM, dores de cabeça, manchas e cicatrizes. Gente, capaz que isso aqui fez tudo isso? Sério? Fiquei chocada. Não. Esse aqui eu estou realmente muito ansiosa para testar e ver se ele realmente faz isso. Gente, alivia cólica, tudo. Eu não consegui achar uma data de validade nele. Eu não sei se realmente não tem ou se eu estou muito cega. O próximo produto é este aqui, que vocês já conhecem muito bem se vocês acompanham os meus vídeos de unboxing. Porque esse produto eu já recebi uma vez. É a segunda vez que vem ele. Aí você me pergunta, isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu particularmente não gosto de receber coisa repetida. Sabe? Eu prefiro que venha coisas diferentes. Porém, todavia, contudo, entretanto, o primeiro que veio deste aqui está acabando. E eu gostei desse produto. Então, fico até feliz que veio outro, né? Porque eu vou poder continuar usando. Mas, em via de regra, eu prefiro que não repita o produto. E é isso. Inclusive, ele é da mesma marca do último que eu mostrei, né? O óleo corporal que faz milagre. É da marca Terra Amor. Esse aqui é um sérum facial. Eu não falei ainda, mas é um sérum facial. O próximo produto é este aqui. Lube Skin. Zen Skin. Creme hidratante facial. Hidratação prolongada. Efeito primer. Toque seco. Calmante. Focogel. Ácido hialurônico. Depantenol. Vitamina E. E extrato de camomila. Não testado em animais. Vegano. Aí, modo de usar. Vocês já sabem, né? Passar um hidratante. Se não, acho que não tem segredo nenhum. Vamos ver aqui a data de validade. Que é pro mês 10 de 2022. Essas marcas combinaram tudo. Fizeram um grande combinado. Colocar todas as validades pro mês 10 de 2022. Porque tá vindo tudo mês 10 de 2022. E eu tô reclamando? Não, não tô reclamando. Porque mês 10 de 2022 é uma data muito boa. Aí, a embalagem dele é esta daqui. Cheirinho. Temos cheirinho? Não sei. Vamos ver se temos cheirinho. Ai, pra passar no rosto. Mas eu tô cheia de maquiagem. Eu vou passar na mão. Gostosinho. É bem suave. Quase que não tem cheiro. Mas tem um cheirinho. E é um cheirinho bom, entendeu? Esse quase que não cheiro. Cheiro. É um cheirinho bom. É isso. O próximo produto é este aqui. Da minha queridíssima marca. Que eu adoro. 2112 Eco Cosmetics. Drops of Nature. Tônico capilar. Crescimento e fortalecimento. Ele é um produtinho vegano também. Eu adoro produtinho vegano. Socorro, meu Deus. Ele tem óleo essencial de alecrim, licorice, chicória, vitaminas H, F, C, P. Pro vitamina B3, zinco, cálcio, manganês e silício. Muito, muito bom. O modo de usar. Após lavar os cabelos, retire o excesso de água e aplique o produto do comprimento às pontas. Massageando várias vezes, mexa por mexa. Deixe agir por 3 minutos e enxágue. Também tô ansiosa pra testar esse aqui. Eu adoro produto pra cabelo. Os produtos pra cabelo geralmente são os que acabam mais rápido. Porque eu realmente uso todos. E uso todos de forma abundante. E assim, não é uma coisa tipo, ah, eu tenho aquele shampoo e aquele condicionador que eu uso. E uso sempre o mesmo, sabe? Eu incluo todo mundo. Faço uma grande inclusão social de shampoos, condicionadores e máscaras e livins. E enfim, e óleos capilares. E é isso. Tato de validade. Vocês não vão acreditar pra quando que é a validade. Exatamente, meu povo. Mês 10 de 2022. Uhul! O próximo produto é este aqui. Essa paleta glow to glow da Nádia Tambasco. Já vou falar uma coisa pra vocês. Geralmente comentam assim nos meus vídeos. Ah, mas tem produto que não era o produto padrão da caixinha do mês. Tipo essa paleta. Ela não vai vir em todas as caixinhas de outubro. Porque esse aqui é um produto extra por indicação. Então eu já tô deixando bem claro. Tipo assim, eu não vou mostrar os produtinhos padrão do mês. Eu vou mostrar a minha caixinha. O que vem na minha caixinha. Seja lá o que vier, eu tô mostrando. E é isso. Então tá bom. Só queria explicar. Mas vamos pra paleta. Porque essa paleta aqui tá prometendo. Olhem isso, meus amigos. Olhem isso, meus parças. O que é isso, hein, rapaz? Tá nóis. Essas sombras brilham, brilham, brilham. Tem oito cores maravilhosas. Sete delas são extremamente brilhantes. Do jeito que eu gosto. Pra fazer aquela maquiagem pá! Que a gente adora. Aquela maquiagem pra sair. Que no caso ninguém tá saindo. Mas, enfim, você faz a maquiagem. Fica na sua casa. Faz maquiagem pra dormir. Não, pra dormir não é bom, né? Você tem que ficar fazendo maquiagem. Tem que fazer um skincare antes de dormir. Cuidar da pele é sempre importante. Mas, enfim, tenho certeza que você é inteligente. Vai arrumar uma maneira ótima pra usar uma sombra dessa. Porque é esse tipo de sombra, gente. Não desperdiça, não é? O próximo produto é este aqui. Que é um batom. Lip Balm. Da Fendi. Vamos ver certinho a cor, né? Agora meia hora pra eu abrir a embalagem, né? Esta é a corzinha do batom. Achei uma cor muito bonita. É uma cor super, super, super usável. Inclusive por mim. E garanto que vou utilizar bastante. Esta é a cor Cranberry. E a validade é mês 9 de 2023. Muito tempo. E por último, mas não menos importante. Temos essa máscara de ouro. Que vou ver o nome da marca agora porque eu esqueci. É da marca Cosmobelly Dermocosméticos. Tem vitamina C, colágeno, aloe vera, nano fresh e fitospralam. A gente recebe bastante coisa de skincare no Best Box. Mas eu adoro. Adoro mesmo. Acho que skincare nunca é demais, não é? Quanto mais hidratada, mais perfeita a nossa pele estiver, melhor. Mês 9 de 2023 também. Então, ou seja, as validades desse vídeo foram tipo... Mês 10 de 2022, mês 9 de 2023. Foi basicamente isso. Achei interessante. Vou colocar no meu TCC. Então por hoje é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu confesso que gostei bastante dessa caixinha. Lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da Best Box. O meu cupom é NINA3122. Só usar que você ganha 10% de desconto em qualquer um dos planos de assinatura. Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu cupom e o site da Best Box também. Se você gostou, me segue lá no Instagram. Deixa seu joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima.